Eita, mano! Que isso, filho? Nossa, mano, olha isso! Meu Deus, sou um ET, velho! Um ET, mano! Rapaz! Fala, galera! Beleza? Aqui é o GQ. E, galera, tô aqui, mano, pra mais um vídeo aí de mais Summer Car pra vocês, beleza? E, galera, antes de eu fazer qualquer coisa, mano, eu já queria agradecer vocês aí, mano, pela força que vocês me deram. Por quê, mano? Porque nos últimos dias eu estava muito doente aí. Pra quem acompanha o canal, tá ligado? Que nem tava saindo vídeo, mano. Por quê? Porque eu não aguentava gravar, eu não aguentava editar. E, mano, isso daí tava me complicando muito, eu tava ficando bem chateado, tá ligado? Porque eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia fazer um negócio pra vocês. Só que, mano, não tinha o que fazer mesmo, galera. Ou eu esperava melhorar, sei lá, tomava remédio e tal, mano. Ou eu forçava que ia sair um vídeo bosta e tal, mano. E eu achei melhor deixar o canal parado lá, coisa que nunca aconteceu. Mas tô me recuperando já. Agradeço a todos aí, mano, que comentaram mensagens aí. Força GQ, volta logo. E pra quem não sabia também, mano, por quê que eu tava ausente por causa disso daí, beleza? E eu queria agradecer também, mano, os parceiros aí. O Ronaldinho DH, que ficou postando mensagens aí, avisando a galera o que tinha acontecido e tal. E, mano, muito obrigado aí, galera. Muito obrigado pela força de vocês aí e por todo mundo que comentou. Tranquilo, galera? Então, manos, ó, vamos voltar aqui, mano. Tô voltando aos poucos aí, ó. Tô um pouco doente ainda, galera. Não sarei, mano. Só que eu preciso gravar os vídeos aí, eu preciso fazer as paradas aqui, mano. Porque eu também não posso deixar o canal de lado. Então eu vou fazer um esforço aí. E, mano, vocês estão ligados que o Grey Biennate, esse mod aqui, atualizou, mano. O mod que te possibilita pegar tudo, velho. Você pode ir aqui, ó, chegar aqui do lado da sua vãzinha, mano, e levantar ela. Só que, mano, a diferença desse Grey Biennate pro outro, mano, é que ele possibilita você a pegar mais itens ainda, tá ligado? Eu não sei se dá pra pegar essa mesa aqui, ó. Tipo essa mesa, mano. Eu acho que essa mesa não dá. Deixa eu ver. É, galera, eu acho que essa mesa aqui não vai dar nem essa prateleira, mano. Só que eu tô ligado que tem alguns objetos, mano, que você consegue mover. É, mesmo não dando pra mover normalmente. Entendeu? E o que que a gente vai fazer, mano? Tem uma máquina, caça-nickel, lá na lojinha do Taemon, mano. Que eu já perdi muito dinheiro naquela máquina. Toda vez que eu ia no Taemon, eu jogava uns 15... Jogava uns 15 conto lá, velho. Aquela maquininha nunca me deu retorno nenhum, velho. E eu tô nervoso com isso daí, velho, ó. Eu tô viradão aqui, eu tô bravo. E eu tô querendo pegar aquela máquina pra mim pra eu recuperar meu dinheiro. Porque, velho, o Taemon aí é muito sacana, mano. Eu acho que aquela máquina lá é hackeada, sei lá, velho. O negócio lá não é de Deus, não, mano. E é isso, galera, ó. Vou lá na cidade, então. Vou tentar roubar aquela máquina dele. E se o Taemon ficar falando bosta, a gente rouba ele também. Sei lá, mano. Vamos lá, galera, ó. Então, mano, ó. Pra caber, mano, tem que levar a vanzinha, velho. Ou será que eu vou de barco, galera? Eu tô pensando, mano. Porque eu não sei, mano, se na vanzinha vai ficar muito pesado. Galera, eu acho que eu vou de barco, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de motoquinha e barco, mano. Como assim você vai de motoquinha e barco? Vou de motoquinha até ali. Porque é longe, velho, ó. Mó caminhada, velho. Aí eu vou pôr uma motoquinha também no... Vou pôr uma motoquinha no barco. E vou levar a motoquinha também pra eu poder me mover até lá e tal. E depois eu vou tentar colocar em cima, mano, do barco. Aquela máquina, mano. Ixi. Onde o barquinho tá, filho? Vou tentar empurrar ele. Se não, eu vou usar o mod mesmo. E galera, o My Summer Car atualizou de novo aqui na versão beta, mano. Já lançou coisa nova aí. Pra quem tem o My Summer Car original, afi, acessa a versão beta aí que você vai ter uma novidade na revista, mano. Eu não vou mostrar pra vocês aí. Porque pra quem tem, mano, fica mais legal você entrar lá no seu e olhar. Quem sabe aí eu não poste até um vídeo, mano. Mas com certeza os meus parceiros aí, o Chrome e o Ronald, vai postar. E eu recomendo vocês a passarem no canal dele pra poder conferir, mano. Ai! Mas é... Eita, pega. Mas é melhoria pro carro aí. Eu não sei se é um outro carburador. Eu não sei o que é aquilo, mano. Eu não consegui interpretar direito. Aê! Mas é isso daí. Vamos ligar o barquinho aqui, ó. Tem muita gente, mano, que sofre pra ligar o barquinho porque, ó... A pessoa puxa assim, ó. Você vai ficar fazendo isso aqui pro resto da sua vida, mano. O barquinho nunca vai ligar. Você tem que dar uma puxada longa, ó. Opa! Ó lá. Entendeu? Aprendi isso daqui com vocês, mano. Mano, tem uma coisa aqui que eu queria saber, ó. Grabe GFX, mano. Se tem o nome do barco aqui em cima, ó. Pior que não tem, galera. Porque se tivesse, mano, eu ia tentar aumentar a potência dele, velho. Jogar a potência lá no 5, 6, sei lá. E, mano, ia socar o barcão aqui, fi. O bichão ia ficar rapidão e atravessar esse rio aqui em dois palitos, mano. Enquanto isso, tem que ir na lerdeza aqui mesmo, ó. Então, bora aí, galera. Tomar um suco de laranja aí, fi. Que a viagem vai ser longa, mano. Olha aí, galera. Chegamos na city, mano. Deixa o barquinho aqui, ó. Desligamos aqui o barquinho, fi. Catar a motinha agora, mano. Quero ver, mano. Vamos ver como é que vai estar a situação lá, fi. É hoje que eu vou roubar o Teimon, velho. Eu vou catar aquela máquina caça-níquel dele. Não quero nem saber. Eu vou depenar aquilo, mano. Eu só quero o dinheiro que tá lá dentro. Recuperar a minha grana, mano. Porque, conforme lá, eu já joguei muitos anos lá, mano. Eu já perdi muito dinheiro. E o Teimon sempre deu risada na minha cara, velho. E hoje ele vai ver quem ri melhor, tá ligado? Eita, pega. Pera aí, mano. Pera aí que o negócio já tá... Ué? Mano, o negócio tá estranho, velho. Pera aí, pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Tem um cara caído aqui no chão. Ué? E aí, filha da mãe? Ué, parça. O que esse cara tem, velho? Oxe, parece um... Um peru, velho. Bagulho na manga da camisa dele. Ué, mano. E olha o outro doido ali. Tem dois doidos aqui. Tô arrastando ele, mano. Ué, mano. O cara dormiu, velho. Deixa eu colocar ele aqui no ponto. Vai ajudar o parceiro aqui. Fica aí, parça. Tamo junto, hein? Ô, motinha. Oxe, o parceiro dormiu mesmo. Você encostou ali e dormiu, fi. Ligar a motinha. Aí. Agora vai. Eita, cuzão. Rapaz do céu, o que aconteceu aqui, velho? Eita. E aí, parceiro? Mano. Bagulho tudo destruído aqui. O outro cara aqui também tá... Eita, rapaz. Eu vou botar ele aqui também. Botar o parça aí, mano. Galera, eu não sei o que tá acontecendo aqui nessa cidade hoje, não, velho. Como que eu vou entrar lá na lojinha do cara agora? Aí. Nossa, quebraram até a vidraça do Temon, velho. Será que eu conseguiria pular ali pela vidraça, mano? Tentar por aqui, ó. Que é o estilo rato, velho. Ó lá, ó. Ó o bug. Ó o moleque bug. Ah, não dá. Mas tá quebrado, velho, ó. E aí, fi. Deixar a motinha ligada aqui, mano. Desligar aqui. Ó o Temon aí, ó. E aí, fi. Como é que você tá, mano? Tranquilo? Galera, é agora, velho. Ah, moleque. Deu pra pegar. Mano, não tem graça, velho. Vou tacar pela janela aqui mesmo, ó. Aí. Aí, fi. Mano, vamos um pouquinho do outro lado da rua aqui, velho. Aí. Vamos ver se funciona. Ah, tem que pôr uma moeda. Ah! Vou ganhar, fi. Ah. O jeito vai ser quebrar essa máquina mesmo. Mano, esse Temon tá falando muito, parça. Fazer o seguinte. Ah, moleque. Deu pra pegar o Temon também. Caraca, o bicho é uma vassoura, velho. O bicho é uma vassoura. Olha. Eita, mano. O que é isso, fi? Nossa, mano. Olha isso. Meu Deus. É um ET, velho. É um ET, mano. Rapaz. Olha isso, mano. O que é isso, fi? Nossa, o bicho é... Mano, eu não tô entendendo o que que é isso, velho. Olha aí. Mano. Você é louco, tio. Sai fora, mano. Sai fora. Eu vou catar a maquina lá e vou embora, mano. Depois de uma fita dessa, eu fico até com medo. Olha. O cara tá me seguindo agora. Sai pra lá, fi. Vou pra minha casa lá, mano. Ganho mais. Aí, ó. Ai. Ai, eu não queria desativeir o mod. Aí. Mano. Olha o Taemon, velho. O bicho não para, velho. Eu tô inconformado, mano. O que que é isso, cara? O bicho voa, mano. O negócio é assim, ó, mano. Tem que carregar na mão, fi. Vambora. Mano. Essa cidade tava uma loucura hoje, velho. Se alguém souber explicar o que que acontece aqui no meu jogo, fi. Só negócio doido, velho. O Taemon voador ali, mano. Eu acho que o Taemon aí tem uma história secreta aí que ninguém sabe, mano. Isso é louco, velho. Depois eu vou fazer um vídeo disso daí, galera. Aí, ó. Máquina tá aqui em cima, fi. Agora é só... Agora é só velejar de volta pra casa. Ah, moleque. Travessia aqui do Rio Jordão, aqui do Rio Paraná. Rio Solimões. Sei lá o nome desse rio aqui. Ou simplesmente Peradar, vi. Sei lá. A Lagoinha. Não sei o nome desse rio aqui, velho. Aí. Não. Ai, meu Deus. Vamos olhar os componentes. Aí, aí. Uxi, moleque. Mano, essa máquina caiu na água, velho. Ai, meu Deus. Esqueci minha motinha, velho. Oh, caramba, mano. E aí, mas é isso daí, velho. Tem o caminho aqui pra gente andar nele, ó. Vou até pulando aqui pra chegar mais rápido. Mano, eu vou... Mano, eu só quero descobrir um jeito agora, cara. De conseguir abrir essa máquina aqui. Quebrar ela toda, velho. Porque eu quero meu dinheiro. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque... Pra quem não sabe, mano. Eu perdi o dinheiro roubado. Sabe? Eu roubei o dinheiro roubado do bêbado lá, mano. E eu perdi esse dinheiro. Eu não sei onde eu coloquei ele. Eu não sei, velho. Eu acho que eu fiquei bêbado também. E eu perdi do mesmo jeito que o bêbado perdeu. E agora eu tô nessa vida aqui, tá ligado? Eita! Ei! Chega pra lá, fio. Aí, galera. Beleza. Mano, é agora, velho. Vou quebrar essa máquina agora, mano. Nossa, velho. É agora que o bagulho vai rolar, fio. Nossa, que martelo é esse, fio? O negócio é o martelo do Thor, velho. Nossa, mano. O bicho é forte, vi. Olha isso, mano. Uma martelada que você dá arrebenta o negócio aqui, ó. O bagulho vai longe. Nossa, mano. Não, peraí. Peraí que o martelo do Thor tá... O bicho tá tacado, velho. Aqui, ó. Vou pôr a máquina aqui, ó. Vamos testar agora a capacidade do martelo do Thor, galera. Olha isso, mano. A máquina ali é feita de papel, velho. Mas é isso aí, galera, ó. Consegui roubar a máquina do Taemon aí. Eu caçar níquel dele, velho. Mano, dei ideias de como que eu posso fazer pra abrir isso daqui, mano. Se eu... Se eu continuo martelando até conseguir quebrar. Não sei. Ou se eu jogo aí, ó. Tem como colocar as moedinhas ali. Se eu jogo até conseguir, sei lá, ganhar alguma coisa. Coisa bem difícil de acontecer. Mas é aí, ó. Posso tentar dar sorte aí, galera. Vocês que sabem, mano. O máximo é cinco, ó. Não ganho, velho. Não ganho nunca nisso. Mas é isso aí, galera. Então, mano, ó. Fica aí, mano. Fica aí com o vídeo. Se você tiver gostado aí, deixa o like, mano. Compartilha com o seu amiguinho aí. E, mano, não esquece de passar nos canais parceiros, velho. Estamos juntos aí. É nóis. Ah! Ixi, agora... Olha aí, mano. Essa máquina aqui tá viva, velho. Mas é, galera. Ó, eu não vou parar de tentar, mano. Não sei o que eu vou fazer com essa máquina aqui. É isso aí. Acorda. Acorda. Tamo junto, galera. Falou!